Eu sonho na rua, eu só vejo flash Eu minha mina e um camaro só de jazz Não caiu no ponto, já gastei meu cash Amanhã cai de novo, mano, eu tô flex Eu tô no lazer de chef Eu minha mina e um camaro só de jazz Rapaziada, seremos sinceros 2019, Operação Teia Fragmentada Alp Gangner, Alp The Prince, K-47, World of Lotus Operação sensacional, assim, só skin fina Tudo muito louco, assim, em questão de skins e suas respectivas ilustrações Não teve o que reclamar Agora, quando você compara as skins da Operação Teia Fragmentada com as skins da Operação Presa Quebrada Pai amado, sério Eu gosto, eu gosto da Alp Fade Alp Fade, legalzinha, né, não é nada demais Não é uma Gangner, mas é bonita Agora, M14A1S Qual é o quanto de jungle? Não dá, não dá A K-47 X-Ray, pra ser o item mais raro de uma coleção de uma Operação Não dá Decepção Operação Presa Quebrada 2020 foi osso Mas, 2021, a Operação Riptide veio aí pra dar um up nas skins Skins legais Block Gamma Doppler, sensacional AWP Desert Hydra, gostei também Skin muito bonita, tá ligado? Legal e bonita Curti mesmo Todas as skins da nova coleção da B-Rage em si são bonitas Coleção da Vertigo, mais ou menos, né? Mas, enfim, já tá melhor do que as coleções da última Operação Agora, coleção da Dust E aquela K-47 de ouro Mano, aquilo sim foi sensacional Eu sempre gostei dessas skins de ouro Faca Lore, sempre gostei de todas Famas Commemoration, que foi a primeira skin 100% de ouro que chegou ao CSGO Na CS20 Case lá em 2019 Mano, gosto muito Mas é famas Faltava uma skin de uma arma, tá ligado? Uma SPA de ouro E a K-47 Gold Arabesque O quê? Gold Arasbic, tô nem aí Essa K-47 é fenomenal, parceiro Mano, não tenho o que falar Galvez recentemente pegou a Top 1 Mundial E esse vídeo, basicamente Resumindo Para de enrolar, vai cachorro Chato pra caralho Tive a oportunidade de pegar uma K dessa Por um preço muito, muito, muito bom, tá ligado? Um site de skins Eu comprei, eu gravei tudo pra vocês E o melhor, a skin, essa K de ouro que eu peguei Possui nada mais, nada menos que o sétimo melhor float do mundo Pelo menos até agora Paguei 18 pila Eu vou mostrar tudo pra vocês Assim, não houve negociação Porque eu não comprei de um colecionador Eu vi que tava disponível na Dash Me interessei principalmente pelo float Comprei o preço Vi que eu tava pagando ali mais ou menos 3 mil reais a mais Pelo float Mas é um baita float Valeu muito a pena Valeu muito a pena Eu quero que vocês conheçam a minha nova K-47 A coleção tá grande, viu? Sério Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal cachorro 1337 Minha K-47 Gold Arasbic Factory New Gaulais Não vou ficar pra trás não, hein? Na real, vou ficar pra trás sim Seis colocações atrás Olá, rapaziada Boas oportunidades Não podemos deixar passar Vejam bem Aqui na Dash Tem duas AKs Arabesca Dourada Anunciadas Uma Veterana de Guerra, né? Battle Scare E tem uma Factory New E a Factory New Tá com float 0.004 Eu fazendo análise aqui, rapaziada Tá valendo muito a pena Porque, ó A arabesca dourada mais barata que tem Do Buff, por exemplo Tá 17.600 Haninbi Dá um total De 14 mil reais Então, cara Eu vou tá pagando Mano 3 mil Pouco mais de 3 mil reais a mais Por uma 0.004 Isso tá muito god Vamos lá 18 mil É 18 mil Então, ó Adicionar saldo Aqui na Dash Vou usar meu próprio cupom Que eu posso É isso Ó, isso Pondog 2% Deixa eu fazer a conta De quanto eu tô Preciso depostar Ah, vou depostar 18 mil Aí eu ganho 360 reais aqui a mais Vou completar tudo aqui Ó, deixa eu colocar o valor 18 mil Aí eu vou colocar meu nome completo Vou colocar aqui meu nome completo Vou colocar meu CPF Adicionar o saldo Tá Pix? É, é Pix, rapaziada Eu vou fazer o Pix aqui Deixa eu abrir o aplicativo Luba aqui Vou fazer o Pix Ó, galera O saldo foi setado 18 mil 360, né 360 veio aí Por conta do cupom A carta aqui 18 mil Eu sei que é algo estranho Tá ligado? O cara gastar 18 mil Num item online Pô, a maioria das pessoas Quase todo o Brasil Não tem condições De gastar toda essa grana Pô, ainda comprar um carro Às vezes não tem essa grana Por uma necessidade Pagar uma dívida e tudo mais Só que, pô Eu tô no score Há muito, muito tempo Isso daqui É porque sim Eu gosto muito da skin Tá ligado? Eu achei essa car fenomenal Segundo Eu tô considerando um investimento Eu acho que 18 mil Pra essa car Um float 0.004 Que por enquanto Tá entre os 10 melhores floats do mundo Pra essa car Tá muito bom Tá muito bom Então vou atirar aqui no carrinho Beleza 18 mil Vou dar o check out Pra finalizar Você está pronta a realizar o check out De um item totalizando 18 mil Tá um preço muito, muito bom Por esse float, cara Vou aceitar Aqui a proposta Ó, casinha chegou Ó, casinha chegou A faca lore Com a luva pandora Que eu acho que o roxo Destaca muito dourado E o dourado Destaca muito roxo Então eu acho que essa cá Vai ficar da hora Com uma luva pandorinha Direzada Dust Eu vou mostrar aqui a skin No mapa bem da hora E minha primeira reação E ó, você que gosta de skins Fiquem ligados lá na Dash Dashskins.com.br Sempre aparece várias skins É, com ótimos valores Tem skin lá Que tá mais barato Aqui no buff Inclusive Além de ser uma parada Muito mais fácil, tá ligado Você vai mexer com dinheiro Brasileiro Vai ter que mexer com dinheiro Chinês É foda É foda Olha a pena Olha a pena Na minha opinião Vale muito a pena E usa o meu cupom lá Cupom dog Cara, não acredita em mim Pesquisa Você vai ver que vale muito a pena Tá ligado Tanto pra vender Tanto pra comprar E tá aqui, ó Mano Ela é linda Ela brilha nos olhos Tá ligado Brilha Brilha, brilha, brilha Brilha Olha o kitão Que eu já tenho Dando uma operação Butterfly Emerald 0.007 E AK Arabesca Dourada Mano Tá maluco Sem brincadeira Rapaziada Curti, mano Meu pai amado Olha Tô pensando em possíveis Crafts Que eu posso fazer Aqui nessa skin Acho que eu vou colocar Só um cron na madeira Acho que o cron na madeira Mano Vai ficar sensacional Talvez 4 Pô, mas aí sai caro, né Cada cron tá uns 700 dólares Não lembro agora Então, pelo preço Acho que só um cron na madeira Até pra não poluir tanta skin Mas, pô Sensacional, véi AK de ouro, véi Nossa senhora Tô pensando também Admito Em fazer um kit de facas Lore Então eu quero uma Butterfly Lore Uma Carambit Lore E uma M9 Lore Que eu sou fã Sou fã desse tipo de faca E aí tô pensando em buscar Três aí Com fluxo 0.00 Butterfly principalmente Tipo, linda E aí dá pra montar um kitão Com essa AK Tem até algumas luvas Que dá pra pegar Mano, tá sensacional Cara Tá sensacional E aí galera Quero saber aí Das minhas skins de AK Qual vocês mais gostam? A AK Titan Que é uma Black Laminate Com 4 adesivos Titan Holográficos Catovita 2014 Factory New É a única Factory New Do mundo com esses adesivos Tem a Headline Com 4 Abbey Powers Icônica também Não tem nem o que falar A Fire Serpent Factory New Start Track Que é a minha mais antiga Eu tenho essa skin já Há uma cota E agora Essa daqui Que é sensacional Mano Nossa senhora Tá muito lindo, véi Ó Ó Cê é louco, véi Guys, podem entrar aqui Na Dash Skins Ó, eu tenho 360 Ainda pra gastar aqui Vou dar uma analisada Nas promoções Podem entrar na Dash, guys De verdade Tem sempre muita coisa boa Aqui nessa aba de promoções Vocês vão encontrar Muita coisa interessante Por exemplo, ó Baioneta Ultraviolet Minimalware 902 reais No buff A mais barata Tá 1111 renmbi Que dá 940 Ou seja A Dash tá valendo mais a pena É verdade Tá ligado? Então assim, vale a pena, guys Dash Não tô falando por ser parceiro, não Tô mandando a Cal Real É, mano É boa Vale a pena Aqui é Marketplace Então você anuncia pelo preço Que você quiser Você compra de outras pessoas Que anunciaram Então, mano É o tipo de mercado Que dá certo, tá ligado? É o tipo de mercado Que funciona Agora, rapaziada Agora é sério Agora eu quero Agora eu quero mandar um papo cabeça Aqui com vocês É uma novidade que, pô Eu tô Tô aguardando há muito tempo Tá ligado? Tô querendo falar isso Há muito tempo já Desde quando Eu comecei a produzir Vídeos de CS Esse era um dos meus sonhos E finalmente agora Eu vou cumprir Vocês sabem Hoje eu tenho Pô Várias facas Rubis Eu tenho várias facas Emeralds Mas Faca Safira Sempre foi minha queridinha Sempre Eu sempre amei faca Safira Sempre Quem lembra Quando eu conquistei A minha M9 Safira Mano Como eu fiquei feliz Que era uma parada Que eu nunca imaginei Que eu teria E eu consegui Isso que na época Ela custava tipo 2 mil dólares Tá ligado? De aparecer algo impossível Hoje eu tenho Ela custa 10 mil E mano 10 mil dólares Eu não falo pra me achar Tá ligado? Eu falo pra me aparecer Eu falo mano Pra motivar vocês A seguirem em busca dos sonhos Enfim Sempre Sempre sonho com faca Safira Assistive quase todas Hoje eu tenho várias Se eu pudesse ter uma faca no CSGO Com certeza seria uma faca Safira E hoje rapaziada Quase 5 anos depois De eu ter postado O meu primeiro vídeo De CSGO no YouTube Não bateu 5 anos ainda Bate 5 anos em novembro Eu acho Enfim Hoje Finalmente Eu posso Pô Depois de muito tempo Depois de eu sempre ter sonhado Anuncio para vocês Um sorteio De uma faca Safira Aqui no canal Um sorteio 100% de graça Você não vai ter que depositar Em lugar nenhum Não vai ter que gastar 1 real em lugar nenhum É um sorteio de graça Pra todos vocês O Rod Que é um dos donos Aqui da Dash Skins Já me enviou a faca Eu vou mostrar pra vocês É um sorteio de graça Repito De uma faca Safira De uma faca Safira De 800 a 1000 dólares É uma faca cara Tá ligado? Olha que linda guys Olha o float 0.0100 Não é óbvio Uma M9 Uma caramba Uma Butterfly Mas é uma faca Safira Que pô Vai mudar a vida de alguém Que vai permitir alguém Ter uma skin sensacional Dentro do jogo Da skin de faca mais bonita Na minha opinião Ou então Se a pessoa quiser vender Vende Mas mano É muito louco Eu poder estar sorteando Pra vocês Uma parada Que quando eu comecei Era o meu sonho E era um sonho distante Tá ligado? Era um sonho distante E caro Ah mano Que louco Isso é foda Deixa eu equipar aqui Vou colocar com Essa luva aqui Porque eu acho que Essa luva aqui É mais brava Bem rapaziada Esse sorteio Ele vai sair lá No meu Instagram Arroba cachorro 337 É muito simples Você só tem que ir lá No meu Instagram Me seguir Ir no post do sorteio É o último post no feed Aí você segue também O perfil da Dash Skins Que fortaleceu aí Com a Falcon Pra vocês Dá um like no post E comenta Marcando três amigos Pra esses três amigos Também participarem Do sorteio Tá ligado? Cada comentário Pode marcar no máximo Três amigos Porém Se você Tem seis amigos Você pode fazer Dois comentários Marcar três em cada E aí a sua chance De ganhar Aumenta Tá ligado? E olha que faquinha braba Guys Meu pai Ela é sensacional Tá ligado? Pra quem a gente consegue Desenrolar aquela animação secreta Deixa eu tirar aqui a HUD Difícil mano É foda Guys É foda Tá ligado? É um vídeo mano Mais do Eita Foi Esquece Vou ficar segurando o F Ah Pra si que se eu ficar segurando o F Ele não ia parar Mas vocês viram É um vídeo mais do que especial Tá ligado? Óbvio que eu queria dar Uma faca dessa Pra cada um de vocês Mano Ainda farei muito mais Garanto que ainda farei muito mais Só que Pô É um primeiro passo Que mano Tá ligado? É foda Eu tô sentindo uma faca safira Que bagulho louco Juro Ó a K Uma K pra mim Uma faca safira Pra vocês É isso Ficou rolando o meu Instagram Arroba Cachorro 1337 Quero ver você vai participando do sorteio Muito obrigado também A toda rapaz A da Dash O Rod O Leo O Solon Os caras são fortes Projeto sensacional Aqui no Brasil Que é um projeto mano Pra fortalecer O mercado de skins Tá ligado? E tá aqui ó Cara Ela é God Viu mano Ela é God Tá com float Nice Nice É isso guys Não temos o que falar Até um próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu e o Ria Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Participa do sorteio Segue meu perfil Segue o perfil da Dash Deixa o like no post E marca 3 amigos No mínimo Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Eu e o Ria Vou ficando por aqui Falou Tchau 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 E aí